Revelado o plano de Jair Bolsonaro para dar um golpe de Estado utilizando a BIM, Agência de Inteligência, e o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que envolve militares de alto escalão. Jair Bolsonaro foi delatado pelo senador Marcos Duval numa operação para tentar anular as eleições e dar um golpe de Estado. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar aí no nosso Gado Combate, se você quiser adquirir esse nosso novo jogo. Também entrar no Clube MBL para receber informações de bastidores. No meu novo canal de games no YouTube, que está aqui o link na descrição, Cata Games, também na minha Twitch, que eu faço minhas transmissões jogando. E para além disso, também nosso Instagram, segue lá, vamos bater um milhão de inscritos. Pois muito bem, Marcos Duval revelou que foi chamado por Jair Bolsonaro e por Daniel Silveira para uma reunião secreta. Ele foi chamado primeiro, o Daniel Silveira disse que o Bolsonaro tinha uma coisa muito importante para falar com ele. Passou o telefone com o Jair Bolsonaro na linha para o senador Marcos Duval. E aí o Jair Bolsonaro só disse que tinha uma matéria muito importante e urgente para tratar com ele e que era para ele pegar os detalhes com o Daniel Silveira. Muito bem. Como assim, estou entendendo nada. O Daniel Silveira, então, disse que era para marcar uma reunião presencial entre Jair Bolsonaro e o senador Marcos Duval. Só que ele pediu para que todos os detalhes, toda vez que ele fosse falar sobre a reunião, ele falasse em códigos. Ele não falasse o nome do presidente da república, ele não falasse Palácio da Alvorada, ele não falasse Daniel Silveira, ele utilizasse siglas ou utilizasse códigos para aquilo não ficar explícito. Para além disso, a reunião marcada, o Daniel Silveira, falou para o Marcos Duval não entrar direto no Palácio da Alvorada, ou seja, uma reunião secreta para que ele entrasse no estacionamento e do estacionamento um carro iria buscá-los para então ter a reunião com o presidente da república. Pois muito bem. Foram na reunião com o presidente da república e o presidente revelou o seu plano. Ele queria que depois das eleições, depois de já derrotado, foi essa reunião, o senador Marcos Duval fosse com um gravador, com o auxílio do GSI, com o auxílio da ABIN, gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes para obter coisas comprometedoras que justificassem um golpe de estado para anular as eleições. E chamaram o senador Marcos Duval porque ele tem uma relação com o ministro Alexandre de Moraes de mais de 10 anos. O ministro Alexandre de Moraes foi ministro do governo Temer, que foi secretário de Segurança Pública do Alckmin, que foi secretário municipal do Kassab. Então tem uma trajetória longa aí na política e o senador Marcos Duval conhece o ministro Alexandre de Moraes já de longa data. Eles saíram da reunião sem ter uma resposta do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval avisou então o ministro Alexandre de Moraes que teve uma reação, falou, bom, primeiro não acredito nisso, não é possível. E aí o senador Marcos Duval mostrou as ligações, mostrou as mensagens, revelou tudo para o Alexandre de Moraes daquela tentativa de se obter coisas comprometedoras do Alexandre de Moraes para anular as eleições e para dar um golpe de estado. Para além de uma minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, para além do próprio Jair Bolsonaro postar nas suas redes sociais após as manifestações que depredaram os três poderes, ele fazer publicação, dizendo que a eleição foi fraudada, dizendo que não reconhece o resultado da urna, para além de tudo isso, agora nós temos esta reunião. Elementos mais do que suficientes para que Jair Bolsonaro seja julgado, condenado e preso por esses atos antidemocráticos. Lembrando que esse não é o único processo, tem o processo de ineligibilidade também, vários processos de ineligibilidade por abuso de poder econômico por parte de Jair Bolsonaro, que utilizou recursos da Presidência da República, do Governo Federal, do Tesouro, para fazer campanha eleitoral. No cartão corporativo já foi revelada que Jair Bolsonaro utilizou recursos do cartão corporativo para fazer campanha eleitoral, e isso é absolutamente ilegal, isso é da ineligibilidade e também da cadeia. Para além disso, o rachadão com o cartão corporativo, Jair Bolsonaro fazia com que o seu assistente sacasse em dinheiro vivo, dinheiro do cartão corporativo, para pagar suas despesas pessoais, para pagar vestido para Michele Bolsonaro, para pagar sua picanha, para pagar suas benesses, que ele não queria que aparecesse no cartão corporativo, que ele estava gastando com artigos de luxo. E aí ele pedia para sacar em dinheiro. Lembrando que eu fui o relator, eu fui o relator e aprovei o relatório da regulamentação do cartão corporativo, para limitar a diária, para ele ser excepcional, ou seja, em regra, é licitação, é concorrência pública, é gasto transparente, mais do que isso, que todos os gastos, com exceção daqueles envolvendo diretamente a segurança do Presidente da República, fossem públicos, limitando diárias, limitando saques, enfim, moralizando o cartão corporativo, só que, infelizmente, esse relatório eu aprovei na Comissão de Trabalho e travou na Comissão de Constituição e Justiça. Caso nós tivéssemos aprovado isso, e o governo Bolsonaro poderia ter utilizado sua base para aprovar isso, mas é óbvio que não era de interesse dele, porque ele estava utilizando o cartão corporativo para fazer sacanagem, para roubar dinheiro, porque ele é um ladrão, ele é um corrupto, hoje, né, o Lula não teria possibilidade, tadinho do Lula, né, tadinho do Lula. Coloca o vídeo do Lula aí, editor. Coloca o vídeo do Lula aí, editor. Eu sou o cidadão que mais deveria estar reclamando aqui. Eu deveria estar falando lá naquele microfone de uma vez social para reivindicar a casa para o Presidente da República morar. Eu, na verdade, sou sem casa. Já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel. Reclamando que está sem teto, putz, tadinho, né? Está morando no hotel em que o PT já gastou 200 mil reais para manter ele nesse hotel. Já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel. Ele falou que ele é praticamente um sem casa. Ai, meu Deus, coitadinho dele. Utilizando mais de 200 mil reais de dinheiro público para ficar no hotel de luxo, porque ainda não trocaram a caminha dele no palácio. E assim, é realmente... Olha pra ele. Vamos ficar com ele. Vergonhosa essa situação, mas se nós tivéssemos aprovado o meu relatório do cartão corporativo, hoje o Lula teria muito menos poder para poder utilizar essa imoralidade. Então, meus amigos, temos mais uma prova de que Jair Bolsonaro articulava um golpe de Estado. Mais uma vez, quem é o maior beneficiário disso? Lula. Olha pra ele. Lula vai utilizar isso para colocar a pecha de todos aqueles que são seus opositores de golpistas, né? E vão tentar nos misturar, nós parlamentares independentes, nós parlamentares que não defendemos golpe, que não passamos pano para a corrupção de Bolsonaro, vão tentar nos colocar a pecha de golpistas. Quando nós representamos uma direita absolutamente republicana e democrática. E isso precisa ser denunciado. Esse discurso populista, demagógico, de Lula, de tentar criminalizar os seus adversários, inclusive com o Ministério da Verdade, com a Secretaria da Verdade, né? Mandando pacote de projetos de lei via Ministério da Justiça que nós vamos trabalhar para obstruir, para barrar, que é o que a gente sabe fazer. A gente sabe que não dá para contar com os bolsonaristas para isso, porque os bolsonaristas estão lá há quatro, oito anos de mandato já, alguns deles, e sequer leram o regimento, sequer conhecem o processo legislativo. No final das contas, o trabalho sobra para este que vos fala. Vocês podem continuar contando comigo que a gente vai continuar fazendo um trabalho duro de oposição, denunciando o golpismo bolsonarista e o populismo, o golpismo e a corrupção de Lula, que já no início do seu governo tem ministro envolvido com milícia e tem ministro usando o orçamento secreto para pavimentar a rua da própria fazenda. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro aqui, mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Legenda por Sônia Ruberti